Olha gente, o negócio é o seguinte, esses homens cantando essa música, até o meu lado feminino se aflorou aqui, né? Porque o homem é um pouquinho feminino, um pouquinho masculino, agora quando você tá do lado desses caras, o feminino quer tomar conta. É um homem maravilhoso, humilde, de sucesso, eu sou fã desses caras, entendeu? E é o tipo de cara que a gente tem que bater palma, em pé e na geral. Empatamos, a gente é fã. Tamo junto, tamo junto, viu? Um abraço, tamo junto. Obrigado. Alô, alô, eu sou o Romero Fasco, gente, eu queria mostrar esses caras aqui, maravilhosos. Isso aqui é a dupla sertaneja, e quando ele sobe no palco, a mulherada bate palma, mas não é uma mão. Porra o nome do cara, o nome do cara, eu vou falar de Vitor e Marco. Tá bom, vamos lá. Vamos falar, bateu palma? Vai, 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 grava o nome do cara. Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês, pra vocês pensarem que a gente são esses caras. Qual a música de mais sucesso que você fez? Jogado na rua? Jogado na rua, rua. Camara amarela, Jacqui. Camara amarela, os dois. Agora, o jogado na rua é mais ou menos a minha vida. Pô, meu Deus, eu não vi jogado na rua. Eu sou uma falinha desse jogado na rua, é uma boa. É no som da viola que o peito chora. Dessas doites de lua jogado na rua. Ai, amor. Ai, amor. Dessas doites de lua jogado na rua. Aí, sofreu, hein? Não doeu nada.